Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui em Bruxelas e a gente veio ver o tapete de flores que tem mercado há dois anos e eu vou mostrar para vocês um pouquinho o tapete que a gente está vendo aqui, que é lindo, cheio de flores. Eu sempre vi esse tapete no Jornal Nacional, agora estou vendo ao vivo e a cores. Espero muito que vocês gostem. Olha o tapete, está lindo esse tapete. É enorme. Olha, cheio de grama e flores. Que lindos. A gente pode subir aqui, olha, para ver lá do alto. Olha, olha, olha. O que é isso? A senhora está fazendo a renda, olha lá, Breno, que legal, olha, aqui tem várias rendas bonitas, vários bordados. É, olha lá, que linda aquela sombrinha, né? É, olha lá, que linda aquela sombrinha, né? Olha essa loja aqui, cheia de bala e chocolate. Agora eu vou comer uma pita que eu adoro, é uma pita durum e é de frango. Com batata frango aqui dentro e legumes. Olha essa casa aqui, o tamanzinho dela. Olha que linda em cima e ela é de mil novecentos e mil seiscentos e noventa e seis, olha lá. E ela é bem pequenininha, tá vendo? Essa aqui do lado do meu é linda. Eu amei, foi a porta dessa casa, olha que linda a porta. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Ali tem em várias lojas de renda, tá vendo? Das mulheres que bordam. E tem várias casas de chocolates também. Aqui você encontra o chocolate para tudo quanto está lá Um dos melhores do mundo Aqui eles estão vendendo plantas Tem todo domingo aqui Que é o museu E aqui tem mais o tapete Ali você pode já entrar, eu falei Olha que lindo Está cheio de gente, aqui tem muito turista Aqui tem mais plantas Ali são Plantas de sementes Olha o pessoal lá em cima Achei lindas essas guirlandas E o pessoal sentado aqui no terraço Achei O pessoal é sentado aqui no terraço Achei O pessoal é sentado aqui no terraço Gente, só vocês imaginam o tanto de gente que tem na rua, o tanto de gente que tem na rua, fica até difícil de andar. Olha lá, Breno, você está escutando? Dá pra ver ali, dá ver não? Boa, é? Um pouquinho de bizuco, mamãe. Agora nós estamos aqui no Atomium, o Atomium. Olha que legal, você pode subir lá naquela bola, nas bolas e ver, tem uma visão bem legal daqui. Agora nós estamos aqui bem de baixinho, olha só como é que essas bolas são enormes. Mamãe! Gente, está um vento, uma ventania enorme aqui, olha o céu, parecendo que vai chover. Ih, está começando a pingar. E aqui está um movimento. Olha a fila aí, pessoal, entra um negócio, olha, cheio, cheio, cheio. Gente, lá dentro está cheião também. Vai, sobe. Segura, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Tchau.